O meu pai fazia cangaia de sucupira. E no médico não tinha estudo, né? E não tinha estudo. E sabia fazer tudo. E sabia fazer tudo. É ouro. Eu prefiro buscar uma casa. É? É, uma casa muito puri. Já tem? Tem. Ah, então... Pra fazer o que? Pra fazer a esteira. Ah, a esteira. É. E o chapéu. Esteira, chapéu. O que mais você não sabe fazer com o licuri? A paia. O licuri... Desse de galinha? Hum. O licurizinho das quebra. Você não faz com a paia? Com a paia do licuri, é baçoura. É... Com o oi. Que faz o chapéu. O chapéu. A esteira que faz a alivinha. Hum... E alivinha é o que? É... É licurioba. Ah, sim. Então, isso acho que lá não tem não. Tem? Não. Tem não. Ah, pois é. Então, aí dá pra... Então, antes fazia e ia pra feira, né? Vender. Vender. Hoje em dia já não... Não parece. Não é preciso. Vende... Vem a internet e você consegue vender esse dia. Isso é? Aqui, ó. Até aqui no canal mesmo. O YouTube é uma ferramenta de venda. É mesmo, rapaz? Tem essa xícara aqui, ó. Aí eu quero vender. Aí vou... A gente tá falando aqui. Vou anunciar. Ó. Quem quiser comprar essa xícara aqui. Pode ir no link na descrição aí. Que vai tá aí. Tudo direitinho. Tá. Pronto. Coloco o valor. Eu coloco só o contato. Quem tiver interesse tem um contato aí. Aí quem tiver interesse vai entrar em contato. Vai... Pronto. Aí, ó. É x. Aí vai pagar... Tipo. É 50 reais a xícara. E pra mandar pelos correios é mais 30. Aí a pessoa vai depositar dinheiro. Vai mandar pelo correio e a pessoa vai... Venta a esteira. Tá vendo? Tem esteira aí? Tem. Tem. Tem uma esteira ali. Então. A gente vai vender uma esteira agora. Vai fazer uma venda aqui. Tá aí dentro, sim. Tá aí, sim. Então. Então, a senhora sempre fez esteira. Essa esteira é de Dona Rami, né? É. É. Então. Tá aqui uma esteira, ó. Aí essa esteira... Coloca ela em cima aqui. Depois desmalte. Exatamente. Vamos vender aqui agora. Ó. Tá aqui uma esteira. Ó. Essa esteira como vocês podem ver. Trançada, ó. Toda na palha. Qualidade. Alta qualidade. Alta qualidade. Se estira. Se estira. Se estira. De casal. Se estira pra pé pé. De casal. Olha só. Peça única, viu? Peça única, Simba. Sai daí, Simba. Tá aí. Olha o tamanho dela. Então. A senhora tá com as mãos pra ir... Então. A esteira com alta qualidade. Simba tá atrapalhando a venda aqui, ó. Então. Pronto. A gente apresentou a esteira aqui. É. Então. Quem tiver interesse na esteira dessa. E aqui a gente tá falando a verdade. É. Verdade. Essa aqui já tem dono. Mas se você quiser uma esteira dessa. Só é deixar aqui nos comentários que minha mãe faz. E a gente viabiliza aí pra mandar. Então. Uma esteira dessa. Vai colocar o valor agregado. Né. Aí. É uma esteira que é resistente. O cachorro pega. Fica pendurado. Mas ela não lasca. Se fosse outro material aí. Já teria lascado, né. Ó. Então. Material artesanal. Feito a mão. Né. Feito a mão. Então. Se você tiver interesse. Só é deixar nos comentários aí. É. Vai estar no Instagram também aí. Só é ir no direct. Mandar uma mensagem. Que a gente vai trocar o WhatsApp. Vai combinar. Valor entrega. Qual o valor. Na esteira dessa. Valor. 60. 60 reais. Muito barato. 60 reais. Na esteira dessa. Tem quantos aí não. Mas a 60. Pera aí. A 60 é a de. A de. Solteiro. Solteiro. Essa daí é 120. É. 120. É. 120 reais. É. Porque. Tem a de. Solteiro. É. É. Seis lugares. É. E a de casal. Que é 12. É. Então aí. 120 reais. Uma esteira dessa. É. Negociação em valor. Menos. Mas 120. Qualquer coisa. Se você tiver interesse. Só ir aí nos comentários. Deixar seu comentário. E no Instagram aí. Que vai estar aqui o Instagram. Você. Só ir lá no direct. Te mandar uma mensagem. Tenho interesse. Deixar nos comentários. Tenho interesse. Que aí. É. A gente vai. Eu vou ir lá. Vou. Passar o contato. A gente vai conversar. Vai ver a questão da entrega. Se for. Pode ser. Em outro estado. Onde for. A gente viabiliza aí. A questão da entrega. Dos Correios. E a gente manda. Beleza. Então é isso. Coisa rara. A gente se vê. Tem os I.O. Tem I.O. Então. Vamos juntar aqui o I.O. Tem o I.O. E tem o chapéu. Vamos fazer uma feira. Vamos fazer uma feira. Um dia vamos. Juntar tudo aí. O que a senhora tiver. O chapéu. A esteja. O I.O. Melhor. A gente vai fazer uma demonstração. Vamos vender. O que acontece. Hoje em dia é isso. Vende antes de ter a mercadoria. Né. Que é o. É o. Como é o nome? Esqueci o nome. Eu até tenho uma. Uma loja online. É. Vai estar aí na descrição também. Se você tiver interesse. Né. Parceiro. Magalu. Pode ir na loja online aí. Você pode comprar o que quiser. Vai ter na loja online. De carregador de celular. A vestuário. A. O que quiser. Tem aí. É. Então a gente vai. Fazer uma. Um dia. Pra. O que que a senhora produz. Pra gente vir aqui. Expor. É. Fazer um modelo. É isso mesmo. Expor. E aí vender. Quem tiver interesse. Vai pedir. A senhora vai fazer. E aí a gente dá um prazo. Pra entregar. Então. E assim a gente vai começar a ganhar dinheiro. E também tem boneca de pano. Tira que isso aqui. Não ganha dinheiro né. A senhora faz. Porque gosta de fazer. Não gosta. E é muito barato. A gente pega dessa. O trabalho que dá. Roupa de boneca. Roupa de boneca. E panela de barro. Vé. A senhora vai fazer também né. Panela de barro também. Panela de barro. Gibeira. Panela de barro. Eu já fazia pratinho. Eu já tentei fazer gibeira também. Tá vendo. Mas ficou. Poxa. Eu fazia. Pitava. A gente fazia. E queimava. Fazia os fornis. E aí a gente queimava. Fazia o forno. A gente fazia o forno. A gente fazia o forno. A gente fazia o forno de queimar o tiberio. Era mais pequeno. O forno de queimar os pratinho. Era maiorzinho. E o de queimar a panela era maior. Ah. Pra mim fazia as panelas. Dejava. Quando ela tava pronta. Dejava cegar um pouquinho. Depois botava lá no chão. Colocava a paia em cima. E tocava fogo. Não. É no forno. Senão não cozinha. Senão não cozinha. Senão é. E tem que carguear. E depois que ela tá cargueada. Quando chega. Tá pretinho aqui ó. Aí tá boa. Tá boa. Vai fazer isso também né. Uma hora. É. Um dia não acaba fazendo. A gente fez um outro dia. No outro ano. Tem três anos. Ou quatro. Quatro anos. Que a gente fez com a gente fechar. Hum. Nós fez um bando de coisinha. De. Que a gente botou na exposição lá de Andréa. Foi pra Andréa que ela pediu. Ah. Então tá aí ó. Qualquer dia desse a gente vai pegar. Trazer um vídeo aqui. Vamos levar vocês até o lugar que tem o urso. Agila. Agila né. Pra mostrar. Como é que tira. É. Como é que tira. Como é que tira. Como é que tira. Aí nós vai tirar a agila e trazer. Aham. E a quem vai fazer né. Aí aqui a gente vai amassar toda e fazer. Fazer. Fazer esse pedido. Pronto. Tá aí. É. Então. Se você não é inscrito ainda. Se inscreva aí no canal. Pra. Ativa o sino das notificações. Pra no dia que a gente fazer um vídeo. Desse aí. De argila. A gente vai levar lá. Onde tem argila. Pra tirar. Mostrar. Como é que tira. Como é que faz. Como é que. Bota no forno. Beleza. Uma história aí. Tem uma história não? Uma história. Uma historinha daquelas que a gente contava que tu tinha medo de correr. Pode ser. A gente. Tinha. 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 João e Ninha. Hum. Aí. João e Ninha. Aí. João. A mãe de João. Mas Ninha morreu. Aí o pai. Arranjou outra mulher. Onde. A mulher não gostava dos dois meninos. Hum. E o menino. A menina. Era mais besta. O menino mais sabido. Hum. Não. A menina. A mulher que era mais sabida. Mas era todos dois sabidos. Hum. Mas quando um via um abismo. Um avisava o outro. Certo. Aí a mulher dizia. Hoje não tem gente que ela não bote. Uma armadilha para matar João. Hum. Aí. Ela conversava em casa. Minha curria. Ia para o caminho. Aí chegava lá. Quando. Começava a cantar. O João. Botaram Danda no caminho. Botaram Danda no caminho. De lá de onde ele estava trabalhando. Ele dizia. Oh. Ninha. Eu já entendi. Eu já entendi. Ele tornou de sabido. Hum. E aí. Lá vai essa mulher. Só perturbando esse menino. O ponde. Fazia o menino buscar água. Fazia buscar a lenha. E aí. Ele botava. Até peça por mim. Morrer no caminho. Aí quando foi um dia. Ele disse. Olha. Maritela. Sabe o que vai acontecer. Eu. Você. Vai. Matar a lenha. Olha. Você vai matar a lenha. Olha. Você vai matar a lenha. E trazer o figo. Para ela comer. Encher a barriga de pano. Para dizer que estava para a parede. Que deu vontade de comer o figo. Da filha do homem. E o excomungado. Panhou aí. Perfeito. Hum. Foi. Quando chegou lá. Encontrou a lenha. Aí. É. Quem tem fé em Deus. Hum. Deus botou. Outra coisa na frente. Que não era a lenha. Aí matou. Matou. Arrancou. Fui com o coração e levou. Quando chegou lá. Não chegou a mulher. Hum. É. Então o marido. Tu matou. Matei. Aqui ó. Ele achava que tinha matado a filha. Mas não foi. Mas não foi. Não foi. Aí Conde. Ela apanhou o coração. Que meteu na barriga. Conde apanhou o coração. Que meteu. Conde apanhou. Só fez antes lá no fogo. E comeu quase cru. Conde estava acabando de comer. João chegou. Chegou João e disse. Aí ela olhou para o marido. Caiu. Deu. Deu. Ficou aqui. Tomou medo. Hum. Porque o menino chegou. Hum. Aí tomou susto. Tomou susto. Pensou que era a alma dos meninos. Foi. Aí caiu. No mesmo lugar. Morreu. Aí. João disse. Tu viu. Tu pensou que tu tava comendo o figo de minha. Tu tava comendo. Foi tu mesmo. Ela caiu lá morta. E morreu. Sim. Morreu. Acabou. Acabou a comida. Pronto. Mas o que é ruim tem que levar assim mesmo. É verdade. Fazer mais pobrezinho. Hum hum. É. Vamos a mais outra história. É. Outra história. É a de Memédio ou do Porco de Espírito. A de Memédio mesmo. É. Aí Memédio. Saiu andando. Mais uma irmã. Porque a madraste não quis viver de casa. Hum. Aí saiu andando. Mas a irmã. Pois chegou lá diante. Encantou. Uma velha. Aí ela disse. Oh meu filho. Tu tá aqui fazendo o que? Não. Eu vim. Porque. Eu. Perdi o caminho. Hum. Bora lá pra minha casa. Chegou lá. Olha. Agora. Você está muito magrinho. E vocês vai ficar aqui. Que é pra eu dar o de comerzinho de vocês. Aí foi. Olha. Eu vou dar o de comer a vocês. Todo dia. Amém. Mas todo dia. Vocês tem que mostrar o dedo. Pra ver que tá gordo. Hum. Aí assim. Aí todo dia. Levar o de comer. Dava. Levar o de comer. Dava. E aí. A menina. Olha. Maria. Olha. Olha. Nós não vai botar o dedo mais não. Que o nosso dedo tá gordo. Ela quer comer a gente. Nós arranjou. Arranjou o lagartixa. Hum. Aí matou o rabo. Matou o lagartixa e trouxe o rabo. Aí tirou o rabo. Todo dia. Quando ela vinha. Oh meu filho. Bota aí o dedinho. Aí botava. Oh. Pegava. Oh. Tá nadinho. Vem de comer. Vem de comer. Dando de comer. Ok. E todo dia. Quando foi um dia. Perdeu o rabinho da lagartixa. Vixe. Aí ela. Disse. E agora. Meu net. O que é que nós faz? Ele disse. Agora. Eu vou botar meu doido. Eu sei que ela vai comer a gente. Aí eu vou botar. Ele disse. É mesmo. Aí botou o dedo. Ah. Meu net. Meu filho. Não tá gordinho. Chega. Tá lisinho. Pronto. Vocês hoje vai sair. Aí saiu. Vai caçar lenha. Os meninos foram. Vai caçar lenha. E vai buscar água. E foi. Aí põe um tacho. Botou um tacho no fogo. Quando tava bem pulando. Um tacho de água pulando. Ela disse. Só é o mesmo tacho. Quando eu cantar. Vocês dançam. Viu. Aí ela. Deixa eu ver. Quando eu cantar. Vocês dançam. E quero a pele empurrada entrar. Dindinha. Quem vai. É o ele. Nós não sabe dançar. Nós sabe cantar. Aí assim. Nós canta. E a senhora dança. Pra ensinar a gente. Aí quando a senhora. Dançar primeiro. A gente já sabe o que é. Nós vai dançar também. Aí ela. É mesmo. É mesmo. Eu não vou pensar coisa ruim de vocês. É. Pronto. Aí ela cantava. Ô meus irmãos do bem. Quem foi que chegou aqui? Dança ligeiro. Dança bonitinho. Dança não sei como lá. E dança pequenininho. Quando foi dançando. E aí ela dançando. Se relegando lá. E a água cheira. Tava pulando. E a senhora. Onde ela. Três dançadas. Três rodadas. Eu. Empurro de particular. Só assim não se salva dela. Onde ela cantou. Três vezes. Que rodou. Aí veio todos os dois de uma vez. Tchum. Pá. Ela caiu lá dentro de guitarra. E se. Curziou toda viva. Hum. Chegou. Meu netinho. Tira aqui. Tira aqui. Tira aqui. Não. E empurraram. E empurraram. E empurraram. E fogo. E ela dizia. Agua. Meu netinho. Fogo. Lá vai. Tocando fogo. Até queimou. Acabou. Aí ele. Quando acabou. Ele disse. Agora. Quem vai ficar aqui. Não vai ficar não. Aí foi embora pra casa. Já ganhou. Chegou lá. Então. O pai. O pai. O pai. A mãe. E o filho. Tá. A mãe. Morreu. A madrasta. A madrasta. A madrasta. Foi. Pronto. Sua sugestão. Certo. Ative as notificações. Pra todo vídeo. Você ser notificado. A carochinha. Ela era. Empregada. Nossa. A madrasta. Agora. Ela era. Empregada. Aí. Quando foi um dia. Barrendo na casa. E cantando. Achou uma caixinha de fósforo. Uma. 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 Uma moedinha. Uma nica. Hum. Aí. Poiou essa nica. Com uma caixa de fósforo. E botou dentro da casa de fósforo. Uma moedinha. Hum. Aí. Ela disse. Esse aqui. Vai dar pra. Pra mim casar. Esse vai ser meu casamento. Aí. Ela pensou. Deixa eu ver como é que eu disse. Quem quer casar com dona carochinha. É pretinha. Mas é bonitinha. E carrega dinheiro na caixinha. Ela disse. Vai dar certo. Aí. Saiu. Quem quer casar com dona carochinha. É pretinha. Mas é bonitinha. Carrega dinheiro na caixinha. Aí. O. O cachorro disse. É eu. Ela disse. Qual é seu canto. O cachorro. Uou. Não quero não. Se não. Quando nós casar. Você vai me derrubar da cama. Só no seu canto. Aí. Saiu. Quem quer casar com dona carochinha. É pretinha. Mas é bonitinha. Carrega dinheiro na caixinha. Aí. O. O porco. Disse. É eu. Ela disse. Qual é seu canto. O porco. Hum. Não. Não. Quando eu estiver dormindo. Eu canto. Me derrubou da cama. Aí. Saiu. Quem quer casar com dona carochinha. É pretinha. Mas é bonitinha. Carrega dinheiro na caixinha. Aí. O Jack disse. É eu. Qual é seu canto. O Jack rinchou. Ah. Sim. Mas não quero não. Nem veio. Quem quer casar com dona carochinha. É pretinha. Mas é bonitinha. Carrega dinheiro na caixinha. É. O. O boi. Isso é eu. Qual é seu canto. Hum. Não. 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 Não quero não. Aí. Quem quer casar com dona carochinha. É pretinha. Mas é bonitinha. Carrega dinheiro na caixinha. Aí. O gato disse. É eu. Aí. Qual é seu canto. O gato. Miau. Não. Saiu. Quem quer casar com dona carochinha. É pretinha. Mas é bonitinha. Carrega dinheiro na caixinha. Aí. O rato disse. É eu. Qual é seu canto. Ah. Isso eu quero. Aí. No mesmo dia. Aí. Inventou o casamento. E foi o casado. Aí. Fete a água. Tudo. Lá vai. Botou a gravata no rato. Padrinho. Madrinha. Lá vai. Lá vai. Que pouca. O rato. Já estava no meio do caminho. O rato. Põe a gravata. Escondeu. Dentro do bolso. Um. E voltou para trás. Eu esqueci de uma coisa que só eu mesmo posso buscar. E o padre. Não. Meu filho. Deixa que eu vou. Não. Eu mesmo vou. A Maria. Meu filho. Tu não vai não for. Eu mesmo. A noiva ficou. Tu chorando lá. Olha. Aí. O rato. Porque ele viu um taco de trocinho. Pondurado. Dos porcos que mataram. Para a boda do casamento. Hum. Aí. Pondurado. A tira de trocinho. Arriba do fogo. Hum. E ele lembrou. Da tira de trocinho. Para comer. Tá. E esqueceram. A tentação. Foi que as nega. Ha. Agora quem era que ninguém sabe. Hum. E esqueceu da panela de estampada. Hum. Ele. Subiu. Ficou todo mundo lá esperando. Ele subiu. Subiu direto. Chegou lá no torcinho. Quando foi tirar o primeiro taco. Puff. Ficou dentro da panela. Puff. Ixi. E aí. Tocaram. Esperaram o ratinho. Tocaram. Esperaram nada. Tocaram. Esperaram nada. Tocaram. Esperaram o ratinho. Nada de do ratinho. Aí. E portaram para trás. Ponto simbora. Quando chegou cá. É. Caçam num canto. Caçam em outro. Caçam em outro. Quando foram lá. O ratinho. Cujinho tinha para arriba. Aí disseram. Ô dona carunchinha. Dom ratinho também. Aí a carunchinha caiu lá chorando. A porta disse. Ô dona carunchinha. Porque hoje a senhora está tão alegre. Hoje a senhora está tão triste. Eu disse. Ô porta. Tu não sabe de nada. É porque o ratinho é morto. E a dona carunchinha chora. A porta disse. Eu também vou abrir e fechar. E papo. 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 Abrindo e fechando. Aí a parede disse. Oxi. Ô porta. Porque antes tu estava certa. E hoje tu está assim. Abrindo e fechando. A porta disse. É parede. Tu não sabe de nada. A porta disse. Ô ratinho é morto. Dona carunchinha chora. Eu também. Abre e fecha. A parede disse. Então eu também vou cair e levantar. E aí ficou. Pau. Caiu levantando. Caiu levantando. Um pouco. Aí veio o sol. Ô parede. Porque é que ontem. Os outros dias tu está certa. E hoje tu está assim. Caiu e levantando. A parede disse. Ô sol. Tu não sabe de nada. Dom ratinho é morto. Dona carunchinha chora. A porta abre e fecha. Eu também estou. Caiu e levantando. O sol disse. Então eu também vou esfriar. Aí esfriou. Com pouco. É vem. O boi. É vem o boi para passar. Esquentar só. Aí quando chega o carro. Só frio. Aí o boi perguntou. Ô sol. Porque ontem tu estava. Tão quente. E eu tomei banho. E me esquentar. E hoje tu está tão frio. Só de fé. É boi. Tu não sabe de nada. Dão ratinho é morto. Dão na carunchinha chora. A porta abre e fecha. A parede cai e levanta. Eu também. Esfriei. O boi disse. Não estou tomei. Não quebra meu xixi. Baqueou o xixi. Aí. Foi para a fonte beber água. Chegou lá. Todo ensanguentado. A fonte disse. Boi. Porque ontem. O que é que está acontecendo tu. Que hoje tu estava. Certinho. E hoje tu está assim. Todo ensanguentado. O boi disse. É fonte. Tu não sabe de nada. Dão ratinho é morto. Dão na carunchinha chora. Porta abre e fecha. A parede cai e levanta. Boi. Aí. Eu também quero ver meu xixi. O sol esfria. Eu também quero ver meu xixi. Ele disse. Eu também vou secar. Pá secou. Um pouco vem a negra. Busca água. Aí. A negra vem. Chegou cá. Nem o pingo da água. Só fonte. Porque ontem tu estava cheia. E hoje tu não tem nada. A fonte disse. Só negra. Tu não sabe de nada. Dão ratinho é morto. Dão na carunchinha chora. Porta abre e fecha. A parede cai e levanta. Só esfria. Boi quebra o xixi. Eu também sequei. Ela disse. Também vou quebrar meu pote. Pá que meu pote. Aí a patroa toca. Toca. Esperar. Toca. Esperar nada. Toca. Esperar nada da negra. Um dia mais logo a patroa veio ver. Cadê? A negra estava sentada. Enfim dos cacos no pote. Eu disse. Ô negra. Por que? Os outros dias tu vem. Para a fonte. Tu leva água. E hoje tu está aí sentada chorando. Por que? O que aconteceu? É só assim. A senhora não sabe de nada. Dão ratinho é morto. Dão na carunchinha chora. Porta abre e fecha. Parede cai. Levanta. Sobe fria. Fonte seca. Também quebrei o pote. Ela disse. Eu também vou quebrar todas as cadeiras. Apanhou. A negra. Arribou para arriba. Pá. Pá. Quebrou as cadeiras todas. Quebrou as negra todas. Agora entrou por o bico do pato. E saiu por o bico do pinto. Quem quiser que eu conte um. Me conte sim. E agora? Entrou por o bico do pinto. Saiu por o bico do pato. Quem quiser que eu conte um. Me conte mais forte. Epa e sim. Eu fiquei de fora. Não sei não. Tá vendo? Bora Pedro. Conta tudo agora. Terminou? Terminou. Então essa foi mais uma história. De. Tomando café com Dona Santa. É. Cadê? Só tapinha xícara. Acabou o café. É isso ai. Acabou o café. Vamos fazer outro café. E vim com mais histórias. Beleza? Já deixe seu comentário ai. Sua sugestão. Já curta e compartilha o vídeo ai. Se não é inscrito ainda. Se inscreva. Ative o sino das notificações. E é isso. E é isso. É nóis. E nós vamos tomar café. Ficar em pé. Contar história. E o que vai? Tchau. Tchau. Tchau.